Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Vinícius, instrutor de treinamento aqui da Bruden. E hoje irei mostrar para vocês como realizar a montagem da derrissadeira Bruden, modelo DC26. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Dentro da embalagem, você irá encontrar o motor, manual de instrução, kit chaves, misturador de combustível, tubo da transmissão já com acelerador montado, cinto de apoio para o ombro, cabo de manejo. E dentro da embalagem do derrissador, você irá encontrar o derrissador, chave allen 4mm e 3 calços para o tubo que podem ser utilizados em outras marcas de equipamentos. Vamos começar a montagem do derrissador no tubo da transmissão. Para isso, vamos retirar a capa de proteção do tubo e retirar este parafuso do derrissador. Se atente que este furo do tubo da transmissão deve estar alinhado com este furo do derrissador. Encarte o derrissador no tubo até que o furo esteja alinhado. Coloque novamente o parafuso com as arruelas e com o auxílio da chave allen, aperte o parafuso até o final. Vire o derrissador do outro lado e aperte estes dois parafusos até o final também, para que o derrissador fique bem firme. Prontinho, o derrissador já está montado ao tubo da transmissão. Vamos montar agora o tubo da transmissão ao motor. Para isso, retire a capa de proteção do tubo, afrouxe o parafuso e vamos encaixar o tubo da transmissão ao motor. Se atente que o furo do eixo da transmissão deve estar alinhado com o furo do motor. Encaixe o tubo no motor. Se precisar, gire o eixo ou o motor até que o furo se encaixe. Já com o furo alinhado, coloque novamente o parafuso e aperte-o até o final. E aperte também os outros dois parafusos. Prontinho, o tubo da transmissão já está montado ao motor. Agora, vamos montar o cabo do acelerador no carburador. Para isso, retire a tampa do filtro de ar. Vamos passar o cabo do acelerador pela válvula. Encaixando o cabo sobre a válvula. Encaixar o cabo. E com o auxílio da chave, 10 milímetros, apertar as porcas. Passe a capa de proteção sobre os cabos. E conecte o cabo do acelerador. E por fim, monte a capa do filtro de ar novamente. Vamos montar agora o cabo de manejo no tubo da transmissão. Para isso, retire as porcas. Retire a abraçadeira inferior. E monte o cabo de manejo entre o acelerador e o adesivo. Ou numa posição de melhor conforto para o usuário. Coloque o cabo sobre o tubo. Coloque a abraçadeira inferior. As arruelas. E a porca. E com a chave, 10 milímetros. Aperte as porcas até o final. O cabo de manejo já está montado na máquina. Agora, basta colocar o cinto de sustentação para o ombro. Regulá-lo de acordo com a altura do usuário. E prontinho. A derrissadeira Bruden modelo DC26 já está montada e pronta para o uso. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. E caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe seu comentário. Obrigado pessoal. E até a próxima.